Pisa na barata, pisa na barata Pega na barata, pega na galinha Pega a galinha, pega a galinha Olha o mosquito, olha o mosquito Pisa na barata, pisa na barata Pega a galinha, pega a galinha Olha o mosquito que eu vou ali agora Olha o mosquito, olha o mosquito Acelera! Pisa na barata, pisa na barata E se puja aprendeu, é porque já tá ligado Então vem na nova volta, com moleque volta Senhor, da senhora que está lá E se puja aprendeu, é porque já tá ligado Beleza, daicinho, ó Não vou mudar, a gente trabalha com a feira Me leva, daicinho, naicinho Beleza, da boca, irmão Bate na palma Meu rival tá ali, ó Meu rival cabeceiro As duas cabeceiras estão juntas Essa dança é diferente, que é mistura com você E faz dançar jogador, até rexinar casal Daqui a pouco eu tô pegando meu peito de maço E geral não vale braço, a futece passa E eu trago, eu trago, eu trago O que tu não aprendeu, é melhor ficar ligado Ó, ó Pisa na baráca, pisa na baráca Peca galinha, peca galinha destruction, destruction Pizza na baráca, pizza na baráca Coizinha, quero que não aproveita aquele mosquito, não Olha o mosquito, olha o mosquito, ateleira Pisa na baráca, pisa na baráca Peleza da senhora Tô esperando minha garrafa Peleza da senhora Esse discípulo já aprendeu É porque já tá ligado Ficou ver nada logo a rodar Viu Deus? Agora que eu fiz Peleza da senhora A CIDADE NO BRASIL